Olá pessoal, nos dois últimos vídeos vimos a dedução das equações para MLDT para trocadores de calor operando em contracorrente e operando em paralelo. Neste vídeo iremos fazer alguns comentários, alguns desses comentários foram feitos nos vídeos das deduções, mas aqui nos concentraremos em comentar as principais características para a MLDT em cada tipo de operação de trocador de calor, seja o escoamento em contracorrente ou escoamento em paralelo. Então, o objetivo desta nossa aula será comentar as principais características da MLDT de trocadores de calor operando em contracorrente e em paralelo. Bem, a título de revisão, a equação da MLDT que nós deduzimos tem essa forma aqui, como podemos ver, em que, diferente dos dois últimos vídeos, eu fiz questão de colocar esses subscritos maior e menor, para podermos fazer referência ao terminal quente e terminal frio de cada trocador de calor. Então, nós temos aqui o trocador de calor operando em paralelo, como podemos observar aqui na ilustração, e o trocador de calor operando em contracorrente. sendo, né, o terminal maior do trocador de calor operando em paralelo, né, a diferença da temperatura, né, de entrada do frio quente com a entrada do frio do frio e o terminal, né, frio ou terminal de delta T menor, ou a temperatura do frio quente, né, de saída do frio quente, menos a temperatura de saída do frio do frio. O contracorrente, né, ele tem a diferença que o terminal quente, né, a temperatura de entrada do frio quente, menos a temperatura de saída do frio do frio. Enquanto o terminal frio, né, nós temos a diferença entre a temperatura de saída do frio quente, menos a temperatura de entrada do frio do frio. Então, para os problemas que iremos resolver daqui para frente, nos preocuparemos apenas em aplicar, né, essa equação no cálculo da equação da taxa de transferência de calor. Obviamente, quando tivermos trocadores de calor multipassas, teremos um fator de correção, como veremos também nas próximas aulas. E aí, neste vídeo, né, o nosso principal objetivo será fazer alguns comentários sobre essas, sobre essa, sobre a MLDT, de trocadores de calor operando em paralelo e em contracorrente, para termos, né, um pouco mais de noção na hora de avaliarmos termicamente os trocadores de calor, né, ou projetarmos termicamente os trocadores de calor, ok? Então, o primeiro comentário que nós vamos fazer aqui é o seguinte, para as mesmas temperaturas de entrada e saída, o trocador operando em contracorrente terá MLDT maior, né, do que o operando em paralelo. Isso, eu estou falando o quê? Que o meu ΔTLM operando em contracorrente, ele vai ser maior do que o meu ΔTLM operando em paralelo. Agora, um detalhe, né, eu vou fazer aqui uma correção, que também iremos comentar no próximo, será comentado no próximo slide. Na verdade, nós temos que isso é maior, é maior ou igual ao ΔTLM em paralelo. Veremos quando, né, em qual caso que essas ΔTLM serão iguais. E assim, consequentemente, né, no caso de mesmas condições operacionais, quando eu falo de condições operacionais, eu estou falando de quê? Além das temperaturas de entrada e saída, né? Estou falando, por exemplo, da vazão máscara dos fluidos, né, e dos seus calores específicos. Eu estou dizendo que, não estou dizendo que as vazões máscara têm que ser iguais. Estou dizendo que as condições operacionais para o trocador de calor em paralelo e em contracorrente, se forem iguais, né, a área de troca térmica operando em contracorrente será menor do que a operando em paralelo. Isso é uma consequência da equação de taxa, né, de transferência de energia, onde nós temos isso aqui, certo? Então, se as condições operacionais que eu estou falando aqui, eu estou falando do U, né, e do Q, isso aqui é uma consequência, então, meu valor de A para o contracorrente será menor do que para o operando em paralelo. Ok? Então, é isso que esse comentário, né, está nos dizendo. E aí, né, para podermos fazer aqui um exemplo, a gente pode pegar, né, o... Esse exemplo aqui dos trocadores de calor em paralelo e em contracorrente, com as mesmas temperaturas de entrada e saída, notem aqui o fluido quente, com a mesma temperatura de entrada e saída, e o fluido frio também, mudando apenas, né, obviamente, o sentido da corrente. Enquanto o paralelo está em sentido... os dois estão no mesmo sentido, o contracorrente está em sentido oposto, né, estão em sentidos opostos. Então, para podermos lembrar aqui, né, a temperatura maior, o ΔT maior, né, do paralelo, será dado por isso aqui, né, por essa diferença aqui, será o terminal quente, 66 menos 10, certo? O terminal frio será esse daqui, 42 menos 28, né, que será igual a 14. No contracorrente, 66 menos 28, vai dar 38. E o terminal frio, né, o ΔT será igual a 42 menos 10, que dá 32. E aí, como podemos ver, né, aplicando na equação, o ΔTLM para o contracorrente, né, considerando as mesmas temperaturas de entrada e saída, ele é maior do que o paralelo. Então, isso aqui já nos mostra a razão, conforme também vimos em vídeos sobre, no tópico de classificação de trocadores de calor, onde estudamos a parte de classificação de acordo com o escoamento, a razão pelo qual, na maioria dos casos, né, o escoamento em contracorrente, ele é preferível, né, que, consequentemente, nós teremos uma área menor do que se utilizássemos o escoamento em paralelo. Então, aqui no comentário 2, nós já vamos mostrar aqui a exceção para aquele caso em que o ΔTLM do contracorrente, ele é maior do que o ΔTLM do paralelo, né, ele é sempre maior. Só que tem um caso, né, o caso limite é quando eles são iguais, né. Isso aqui ocorre, né, conforme temos aqui no comentário 2, em que a única exceção para o comentário anterior é quando um dos fluidos opera isotermicamente. Neste caso, considerando as mesmas condições operacionais para ambos, a MLDT será idêntica para o escoamento em contracorrente em paralelo, ok? Então, né, vamos para mais um exemplo. Nesse caso aqui, nós temos um trocador de calor escoando em paralelo aqui, né, com o fluido quente acendial celso, né, que a água, no caso, o vapor de água, né, aqui nós temos com o fluido quente e no contracorrente também, tá bom? E aqui as condições de entrada e saída do fluido frio são as mesmas, certo? Como as condições de entrada e saída são as mesmas, quer dizer que, nesse caso, né, nós teremos que o ΔT, o terminal quente, né, que será a temperatura do fluido frio, do fluido quente de entrada, menos a temperatura do fluido frio de entrada, aqui no caso do paralelo, o ΔT do terminal frio para o fluido, para o trocador em paralelo, a escoando em paralelo será igual a 20, né, 100 menos 80, e por contracorrente também, né, os valores serão os mesmos, como podemos ver. E aí, nesse caso, né, nós teremos que a ΔTLM para o trocador contra a corrente será igual ao do trocador em paralelo, tá bom? Então, quando um dos fluidos opera exotermicamente, na verdade, quando pelo menos um dos fluidos opera exotermicamente, né, nós teremos que a ΔTLM do contra a corrente será igual a do paralelo, tá ok? O nosso comentário 3, né, ele diz o seguinte, para um trocador de calor com escoamento paralelo, a menor temperatura de saída do fluido quente, teórica, é a temperatura de saída do fluido frio, né, isso aqui ocorreria no caso de um trocador de calor de tamanho infinito. Aqui nós temos, né, para poder mostrar para vocês, nós temos aqui o perfil, né, essa figura que nós vimos em aulas anteriores também, mas nós temos aqui o perfil de temperatura, né, para o caso da capacidade térmica do fluido quente maior que a do fluido frio, no caso da capacidade térmica ser igual e aqui na capacidade térmica ser menor, né, nós temos que a temperatura do fluido quente, né, menos a temperatura do fluido frio, ela vai diminuindo, né, ao longo do trocador de calor. Então, nesse caso aqui, nós temos que se o trocador de calor, né, se L tendesse a infinito, né, percebemos aqui que o ponto, né, nesse infinito, que é apenas uma, uma, é um experimento mental que a gente faz, né, teríamos que para um trocador de calor infinitamente longo, nós teríamos que a temperatura de saída do fluido quente, né, seria igual à temperatura de saída do fluido frio, tá bom? E aqui, como veremos no próximo comentário, a gente começa a entender, né, teoricamente, digamos assim, né, do ponto de vista físico, por que o trocador de calor em contracorrente, ele apresenta maior delta TLM, né, consequentemente, fazendo com que um trocador, né, de mesmas dimensões, né, trocador de mesmas dimensões, mesmas condições operacionais, o trocador de calor em contracorrente, ele teria um valor, teria uma área menor do que o em paralelo, ok? Conforme o comentário anteriormente, né, nós temos aqui no comentário 4, ó, para um trocador de calor escoando, com escoamento em contracorrente, a menor temperatura, né, do fluido quente, de saída, na temperatura de saída do fluido quente teórica possível, é TF1, né, a temperatura de entrada do fluido frio. Então, note, TF2, a temperatura de saída do fluido frio, ela é maior do que TF1. Então, se a temperatura de saída do fluido quente pode chegar até a temperatura de saída do fluido frio, isso quer dizer que nós estamos utilizando, né, toda aquela, obviamente, esse aqui é o caso teórico, né, para o trocador de calor infinito, utilizando toda a energia possível que o fluido quente tem, né, para fornecer ao fluido frio, né, no caso do trocador de calor contracorrente. Um outro detalhe, né, que nós temos aqui, isso aqui, às vezes, pode gerar um pouco de confusão, é que TF2, a temperatura de saída do fluido frio, ela pode ser maior do que TQ2, que é a temperatura de saída do fluido quente. Isso não pode ocorrer no trocador de calor escoando em paralelo, por uma restrição termodinâmica, né, da segunda lei da termodinâmica. Já no trocador de calor contracorrente, isso não viola a segunda lei da termodinâmica. Então, vamos aqui para a ilustração, né, temos aqui o trocador de calor escoando em contracorrente. Aqui nós temos os perfis de temperatura possíveis para o trocador de calor contracorrente. Aqui nós estamos considerando, por exemplo, o fluido, algum desses fluidos, né, em transição de fase, né, com a temperatura constante, apenas com a temperatura variável, mas para os nossos propósitos aqui é o suficiente. Temos aqui a capacidade térmica maior para o fluido quente, aqui iguais, né, fluido quente e fluido frio e aqui menor. Como podemos observar nesse perfil, né, por exemplo, para a capacidade térmica do fluido quente maior que a capacidade térmica do fluido frio, notem que se esse trocador de calor, ele fosse infinitamente grande, né, nós teríamos que a nossa temperatura de entrada, né, seria igual, a temperatura de entrada do fluido quente, né, seria igual à temperatura de saída do fluido frio. Na verdade, né, a temperatura de saída do fluido frio que seria igual à temperatura de entrada do fluido quente, pois é a temperatura de entrada do fluido frio que é influenciada pela temperatura do fluido quente, tá bom? Bom, então, né, para o caso da capacidade térmica, já para o caso da capacidade térmica menor do que do fluido quente, menor do que do fluido frio, nós teríamos que a temperatura, né, a restrição para a temperatura do fluido quente de saída seria a temperatura do fluido frio de entrada, né, e aí a gente entra aqui no que eu havia comentado anteriormente. E aí, como podemos observar até mesmo nesses perfis de temperatura, notem, né, que se esse trocador de calor, por um acaso, né, fosse maior, esse dessa figura, dessa figura A, nós teríamos, né, que o perfil de temperatura do fluido frio teria mais ou menos esse comportamento, o que faria que na saída, né, ele tivesse uma temperatura de, a temperatura de saída do fluido frio fosse maior do que a temperatura de saída do fluido quente, né, mas não pode ser, obviamente, maior do que a temperatura de entrada do fluido quente, né, essa daí é a nossa restrição termodinâmica para essa configuração, né, de forma análoga, nós também podemos observar que no caso de um trocador de calor maior, né, nós teríamos que a temperatura do fluido quente, ela sairia menor do que essa daqui do gráfico, e nós teríamos também, né, a temperatura do fluido frio, de saída do fluido frio, maior do que a temperatura de saída do fluido quente, né, aqui de forma similar, tá bom, pessoal? Então é muito importante a gente ter essas, essas conclusões em mente para a gente poder tomar decisões, né, na hora de projetar um novo equipamento, por exemplo. O comentário número 5 faz uma relação entre a MLDT e a média aritmética das diferenças de temperatura. Então, quando a razão entre ΔT maior sobre ΔT menor está entre 1 e 2,2, a diferença entre a ΔTMA, né, vamos chamar assim, que essa ΔTMA é a média aritmética das temperaturas, ou seja, ΔTMA será igual a ΔT maior mais ΔT menor sobre 2, certo? Então, essa aqui é a média aritmética das diferenças de temperatura. Então, essa diferença será em torno de 5%. Então, vamos aqui para um exemplo. Temos um trocador operando em contracorrente com essas temperaturas de entrada e saída para o fluido quente e essas temperaturas de entrada e saída para o fluido frio. O terminal quente, né, o ΔT maior será igual a ΔT maior, deixa eu colocar aqui, será igual a 32 e o ΔT menor igual a 22, né? Essa razão aqui de ΔT maior e ΔT menor está em aproximadamente 1,45. Certo? Então, vamos ver aqui a diferença entre a ΔTLM e a ΔTMA, né? A diferença a média aritmética das diferenças de temperatura é muito pequena. Então, ΔTLM seria igual a 26,7 e a ΔTMA igual a 27. O que daria aqui uma diferença entre a ΔTLM e a ΔTMA de em torno de 1,1%. Então, o que podemos concluir a partir disso? Podemos concluir que quando ΔT maior tende a ΔT menor, ou seja, quando elas são muito próximas, ΔT LM tende a ΔTMA. Ok, pessoal? Então, aqui é mais um aspecto curioso, né? Na verdade, evidente da ΔTLM em relação a ΔTMA. Bem, por último, temos o comentário número 6 que diz o seguinte, quando ΔT maior é igual a ΔT menor, a ΔTLM será igual ao valor desse ΔT maior ou menor, né? Que aqui não faz nem muito sentido falar em maior ou menor, uma vez que eles são iguais. Então, por exemplo, temos aqui um trocador de calor operando em contracorrente, onde nós temos o terminal quente, né? ΔT maior, né? Em tese, igual a 32 graus Celsius, né? Essa diferença aqui. E o terminal frio também igual a 32 graus Celsius. Temos aqui, né? Então, ΔT1, ΔT2, vamos chamar assim, já que não faz muito sentido falar em ΔT maior, ΔT menor, valores iguais e teríamos que a ΔTLM seria uma grandeza indeterminada, pois teríamos algo do tipo zero sobre zero. Para isso, né, irei depois fazer um vídeo com essa demonstração aplicando a regra de Loptar, podemos chegar, né, na na conclusão de que o ΔTLM será igual ao ΔT1, que é a mesma coisa do que esse ΔT2, né? Então, aqui, ΔTLM será igual a ΔT1 igual a ΔT2 que será igual a 32 graus Celsius. Então, isso aqui é igual, né, esse valor é igual a ΔTLM após aplicarmos a regra de Loptar, que ela diz o seguinte, que quando temos uma razão indeterminada, né, uma indeterminação como zero sobre zero ou infinito sobre infinito, o limite de suas derivadas, né, da razão de suas derivadas, na verdade, o limite da derivada do numerador sobre o limite da derivada do denominador, né, será igual a o valor da ΔF de x sobre o g de x, no caso aqui, né, de zero sobre zero. Então, aplicando a regra de Loptar, que eu irei mostrar depois a dedução em outro vídeo, nós conseguimos chegar nessa expressão aqui, tá bom? Como o nosso intuito aqui é mais a aplicação das equações de transferência, de taxa de transferência de calor e balanço de energia, né, projeto térmico e análise de trocadores de calor, apenas é importante identificarmos quando esses valores forem iguais, ΔTLM será igual a essas diferenças, tá bom? Então, é muito importante ter isso em mente. Mas, de toda forma, deixarei em breve um vídeo disponível com a dedução, né, para esta situação. Ok, pessoal? Bem, pessoal, então era isso. Espero que tenham gostado desta aula. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, caso tenham gostado. Se não tiverem gostado, também deixem o dislike. Vão deixando os comentários. Muito obrigado e até a próxima. Música